E aí, galera, vamos ver aqui da HCS Mecânica. Então, pessoal, hoje eu estou aqui com esse polo. O carro chegou aqui com o seguinte defeito, né? Não, na verdade, na verdade, pessoal, esse carro aqui, o cliente veio cá contar a história. A gente acabou mandando ele rodar com o carro até o prefeito aparecer. E eu vou explicar o que foi que aconteceu. Esse carro aqui, o cliente recém comprou, e o carro estava com o seguinte problema. Do nada, ele apagava e não ligava de jeito nenhum. Estava na partida e o carro só o arranque girando, 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 a bomba nada de funcionar. Então, ele acabou levando em outras oficinas, tentando resolver o problema. E aí, mexe uma coisa, mexe outra. Eu nem lembro se chegou a trocar o refil da bomba de combustível ou se ele testou para ver se estava funcionando ou não. Mas aí, o carro não funcionou de jeito nenhum. O outro mecânico chegou a tirar o relê, botou um novo. O carro funcionou por um tempo, mas depois deu defeito de novo, né? E aí, ficou desse negócio. O carro dá defeito, quando quer, quando não quer ele para. E aí, como no dia que o cliente veio o carro ficou bom, estava bom, né? Então, você olha, aqui não tem nem o que olhar. E aí, a gente mandou o cliente para casa. Uns dois dias depois, ele me ligou só, velho. O carro parou de funcionar, não liga a bomba de jeito nenhum. Então, eu falei, ó, então bota no guincho de trás. E aí, chegando aqui, a gente começou a verificar algumas coisas. Vamos vir para cá. De cara, pessoal, eu comecei a olhar a questão do saída do módulo. Primeira coisa para identificar. O que acontece? Aqui é o pino 26, saída do módulo para armar o relê principal. Tá? Certinho. Pulso negativo, aterramento, beleza. Aqui dentro, nos relês, eu comecei a verificar aqui. Esse relê número 12 e o número 13. Um é o relê principal e o outro é o relê da... Acho que é pré-funcionamento da bomba, se não me engano. É uma coisa assim. Então, os dois estavam ok. Terminais tudo beleza, tudo nos seus lugares. Porém, aqui atrás... Como ali estava tudo ok, eu comecei a olhar a parte de cá. Então, começamos a verificar aqui. Primeiro passo. Fio de alimentação da bomba. Esse fio aqui, ó. Fio azul escuro com uma lista branca. Então, fomos seguindo aqui. Fio que passa pela lateral... Do carro, né? E quando chega aqui em cima, pessoal, ó. Tira a capa lateral, ó. E olha o fio onde tá. Olha pra aí, ó. Fio azul escuro com branco, ó. Olha a emenda. Olha pra aí. Estou derretido, ó. Estava até derretando aqui já, ó. Na hora do negócio pegar fogo no carro. Mas, não sei se isso aqui possa ser o problema do carro em si. Mas, isso aqui a gente tem que ajeitar, né? Deixar tudo certinho, nos seus conformes. Pra daí a gente continuar o diagnóstico. E... Olha só o fio como tava, pessoal, ó. Todo cozido, todo oxidado já. Aqui dentro já tava chegando no ponto. Ali atrás, ó. Tava chegando no ponto que já tava... Aquecendo bastante. Tava quase derretendo aqui as coisas. Por sorte que alguns materiais do carro... Tem um sistema de anti-chama, né? Então, ele... Não pega fogo assim tão fácil, né? Então, aí... Teve um cidadão aí que postou ali, né? Que tava fazendo a elétrica... Do Gurgel. Falando, ah, que você tá fazendo com... Fio residencial. Eu ainda acho fio residencial melhor do que esses fios de som, viu? Pra falar... Pra ser sincero e falar a verdade. Porque é como tá a situação dele. E esse fio aqui, ó. Com a capa transparente. Isso aqui é fio de som. Isso aqui é pra alto-falante. O pessoal quer fazer as adequações técnicas. Pra não falar gambiarra. E faz essas cagadas aqui, ó. E nem só do fio. Então... Prefiro fazer com fio residencial. Que é o que se encontra aqui na cidade. Porque isso aqui nunca aconteceu. Em toda a minha experiência aqui na oficina. E aí, aquele negócio, né? Como os fios estavam nessa... Nesse estado aqui. Eles não... Não passavam contato, né? Digamos assim. Ele não... A tensão, a alimentação da bomba. Não ia pra bomba. Deixa eu tentar ligar aqueles poedades aqui, ó. Ficou aqui, né? E agora, pessoal. Liga a ignição. Então... Então... Creio eu... Que o problema da bomba não acionar... Agora vai ser resolvido. Então eu vou emendar... Fazer a emenda desse fio aqui. Eu vou emendar... Só enrolar no fio aqui por enquanto. Que eu vou só testar. Ver se o carro vai funcionar. Se o carro ligou... Aí sim eu vou fazer a emenda correta. Vou soldar direitinho. Porque o carro também tá lá de fora. Tá começando a chuviscar aqui agora. Eu vou lá pra dentro da oficina. Fazer a emenda direitinho. Isolar esse fio. E aí... Vamos fazer os testes, né? Bom, pessoal. Então aqui... Já finalizei... A montagem aqui. A substituição. Substituição não. A emenda do fio. Então... Tudo já nos seus lugares. Seus conformes. Vou aqui ligar a ignição. Não sei se vai dar pra ouvir... A... Bomba funcionando. Então... Bomba aí... Deu aquela... Pré-funcionada. Que agora... Vamos dar a partida. E voilá. O carro funcionou. Então... É... Aqui é a situação. Provavelmente... Alguém colocou aí... Um... Corta-corrente... Ou algum tipo de alarme. E aí... Quando for vender o carro... Tiraram... Fizeram essa emenda aqui... Ninguém sabe... Se pode ser isso... Talvez sim... Que eu não acho... Não vejo nenhum motivo... Para ter cortado aquele fio... A não ser um alarme... Um... Corta-corrente... Corta-corrente não, né? É... Corta-corrente... Um bloqueador também... Então, pessoal... É isso aí... Serviçozinho simples... De se resolver... Complicado... Em relação a... Olha tudo... Vamos lá mais uma vez... Então... Beleza... É... Então aqui é a situação... Serviçozinho simples... É... Se for ver... A... O defeito, né? Foi apenas um fio... Dando mau contato... Então... Às vezes a gente... Como tem muita resenha aí no Instagram... O pessoal posta bastante... E falam disso... Seguem nós lá... É... O pessoal fala, né? Que tá lá o orçamento gigante... Lá... De 10 mil reais... Aí o cara fala assim... Ah... Um fio... Um real... E saber qual fio é... 999... 9.999 reais... Então... É aquela situação... Às vezes o defeito... É uma besteira... Coisa pequena... Mas pra gente achar esse defeito... É onde... Vai o conhecimento... Vai o tempo... Vai o uso de ferramentas específicas... Então... Às vezes o cliente quer... Ah... Mas você só emenda um fio... Mas... Qual fio emendar... E aonde... Encontrar ele, né? Então... Fica aí aquela situação... Mas é isso aí pessoal... Serviço aqui já finalizado... Vamos encerrar esse vídeo por aqui... Espero que vocês tenham gostado... Dessa dicasinha aí... Coisa... Básica... É... Fica até também... Como falei, né? Fica a dica... Porque assim... Teve... É... Um... Algumas pessoas aí... Que acabaram... Mandando alguns comentários aí... Nos vídeos... É... Falando que... Ah... Que meu carro... Para de funcionar... Meu carro... Hora para a bomba... Hora funciona... É... Então... Primeiro passo... Antes de sair desmontando tudo... Verificar se o carro... Não tem algum tipo de alarme... Ou um corte a corrente... Ou um bloqueador... Que... É... Corte a alimentação da bomba... Porque geralmente... A maioria dos defeitos... Vem daí... Então... É bom prestar atenção... Ver se o carro tem alguma dessas coisas aí... Que corte a alimentação da bomba... Antes de sair trocando refio... É... Sair trocando... Tampa... Conector... Então pessoal... Fica a dica aí... É... Então... Vou ficando por aqui... Valeu... E até a próxima... Tchau... Tchau...